A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, está com inscrições abertas para a mobilidade acadêmica externa. Das 511 vagas disponíveis, 21 delas são distribuídas nos quatro cursos oferecidos na unidade de Montenegro. Licenciatura de Teatro, Música, Dança e Artes Visuais. A mobilidade acadêmica externa trata-se de uma forma diferente de ingressar na universidade. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul tem como modalidade principal de ingresso através do ENEM e SISU. Mas nós sempre temos vagas ociosas de alunos que desistem, que perdem o vínculo com a universidade. Então uma forma de preencher essas vagas é através da mobilidade acadêmica externa, que é o edital que está aberto agora. Quem que pode concorrer a essas vagas? Ex-alunos da UERGS que não concluíram o curso e desistiram até quatro semestres passados. Eles podem retornar na modalidade de reingresso. Nós temos a possibilidade de transferência externa também, que são aquelas pessoas que estão cursando um curso afim às nossas licenciaturas, ou idêntico em outra universidade, não pode pedir a transferência. E a gente tem o ingresso de diplomado também, para aquelas pessoas que já têm uma graduação, já possuem um diploma, têm a possibilidade de fazer esse ingresso de diplomado. Para o chefe de unidade da UERGS Montenegro, a mobilidade acadêmica externa é uma oportunidade dos interessados ingressarem na faculdade. Desta forma, sem precisar passar novamente pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Uma oportunidade que as pessoas têm de ingressar na universidade pública, de uma outra maneira, que não precisa passar pelo Enem. São pessoas que já fizeram um processo seletivo, então a gente aproveita esse processo seletivo que a pessoa já fez, seja um diplomado, seja uma transferência externa, ele já prestou um vestibular, ele já fez o Enem, ele já passou, então por alguma forma de seleção. E também a gente não deixa essas vagas ociosas. O prazo de inscrições encerra no dia 12 de junho, quando os pedidos são analisados pelos colegiados de curso. A divulgação das homologações ocorre no dia 17 de julho, juntamente com a convocação para a pré-matrícula, que pode ser realizada até o dia 27. O segundo semestre letivo da universidade, situada no prédio da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, inicia no dia 3 de agosto. Os candidatos interessados devem acessar o site da UERGS, uergs.edu.br, e darem uma olhada no edital, porque tem uma documentação diferente para cada modalidade de ingresso. E depois eles têm que comparecer presencialmente na unidade da UERGS, aqui em Montenegro, para fazer a entrega dos documentos que estão ali no edital. O prazo encerra no dia 12, agora de junho.